Alô, pessoal, aqui está falando Robert O'Brien, direto dos Estados Unidos, na minha oficina aqui em Parker, Colorado. Uma boa notícia para vocês. Eu vou estar no Brasil dia 6 e 7 de julho, na oficina São Francisco, em Curitiba. Por que eu vou estar lá? Boa pergunta. Eu vou estar lá para ensinar a minha técnica de polimenta francesa, ou goma laca, French Polish. Agora, todo mundo acha que essa técnica de French Polish é muito difícil. Leva muitos dias, muita aprendizagem. Eu vou te ensinar uma técnica que você pode fazer o acalmamento no violão inteiro em um ou dois dias. A gente vai falar dos assuntos de tipo de madeira, como tapar os poros, a preparação da superfície, e, claro, a técnica da goma laca, como aplicar a goma laca usando o French Polish na madeira. É uma coisa que você não vai querer perder. Dia 6 e 7 de julho, para maiores informações, vai no site oficina.sãofrancisco.com.br. Agora, detalhe, as vagas são limitadas. Então, não vai demorar para fazer a inscrição. Espero ver todos vocês lá e um abraço. Até lá.